Sendo uma greve, naturalmente, que traz prejuízo para as pessoas, eu estou de acordo que se faça a requisição civil naquilo que é absolutamente vital, dos serviços de saúde, dos serviços de segurança, tem de ser. Aquilo que nós esperamos é que o Governo tenha essa capacidade de intermediação, de modo que a greve dure o menos tempo possível. Agora, isto não estamos no setor público, estamos no domínio do privado, e portanto aí também temos de contar com o bom senso de parte a parte, a identidade personal, que é naturalmente dos trabalhadores. Esta semana no PSD TV, combustíveis, Rui Rio quer Governo como intermediário, programa de estabilidade não é execuível. O Governo tem de ser intermediário para que a greve de transportes combustíveis seja resolvida, defendeu Rui Rio. Para o Presidente do PSD, o programa de estabilidade que o Governo lançou não é execuível, com previsões diferentes das entidades independentes. Aquilo que se parece, aquilo que parece, é que, aquilo que são as previsões para lá do ano 2019, ano 2020, 2021, são previsões que, embora tendo o crescimento económico a decrescer, está a decrescer menos daquilo que realmente vai acontecer, é aquilo que todos os organismos têm vindo a dizer. Portanto, este programa à partida não é execuível, é um programa desenhado para apresentar em Bruxelas em período pré-eleitoral, mas, infelizmente, nós tivemos estes quatro anos perdidos, nada fizemos para preparar a economia portuguesa para quando o ciclo baixasse, o ciclo está a baixar. Rui Rio reafirmou ainda que o PSD vai lutar para que seja contado todo o tempo de serviço dos professores. O PSD vai lutar para que seja contado todo o tempo de serviço aos professores, mas não vai substituir ou vai pôr o Parlamento, através dos seus votos, não vai pôr o Parlamento a substituir-se às funções do Governo. E, portanto, não há razão nenhuma para semelhante, enfim, fuga de informação, ou seja, ao que for, porque essa garantia está dada. Portanto, isto só revela um certo desnorte do Governo, que tem vindo a ser notório aí, digamos, nos últimos dois, três meses. Uma visão integrada para os jovens europeus é o que o PSD propõe, com mais formação, apoio ao primeiro emprego e experiências de conhecimento da Europa. E vejam bem como nós preenchemos tudo. Formação com o Erasmus. Algum lazer e conhecimento com o Interrail. Primeiro emprego com o EURAS e serviço à comunidade com o Corpo Europeu de Solidariedade. É esta visão integrada dos jovens que tem o programa do PSD e, por isso, eu não aceito nem admito que nenhum dos candidatos do PS, e muito menos o seu Primeiro-Ministro, que é o único que agora fala, venham dizer que não há propostas para a Europa no programa do Partido Social-Democrata. Esta semana, na agenda do Presidente, Rui Rio estará nas comemorações do 25 de Abril. Por hoje é tudo. Não deixe de acompanhar o PSD nas redes sociais e através do WhatsApp. Até à próxima. Tchau. Tchau.